Fala rapaziada, tudo jóia? Rapaziada, hoje esse vídeo é muito importante, tenho certeza que você criador de pássaros já passou por isso, ou tá passando, ou ainda possa vir passar, tá? Então é o seguinte, o assunto de hoje é sobre aqueles pássaros que estão com aquele acúmulo de gordura ali na região do abdômen, tá? Muita gente conhece como ouveiro baixo, ouveiro gordo, pássaro gordo e assim por diante, beleza? A gente vai passar pra você um tratamento eficaz, tá? Realmente resolve o seu problema, mas além do tratamento, a gente vai passar algumas das possibilidades que pode estar causando isso aí no teu pássaro, beleza? É nóis! Antes de qualquer coisa, deixa eu lembrar pra você uma coisa, esse vídeo, essas informações, foi cedida pra mim por um grande criador de pássaro, uma pessoa experiente, tá? O nosso amigo aí, seu Zé Passarinheiro, tá? O Zé Carlos Martins, né? O seu Zé aí, seu Zé Carlos de Mogi das Cruzes, beleza? Ele faz parte de um grupo do WhatsApp do qual eu criei, tá? O nome do grupo é Dica sobre Pássaros, é um grupo, é muito sério galera, tá? Não é um grupo de brincadeira, o assunto é só pássaros, a gente não compra, vende pássaro, nada sobre sobranilha, esse tipo de coisa lá no grupo. O grupo é feito pra retrocar informações sobre dicas de manejo de pássaro, beleza? E inclusive tratamento como esse tratamento que eu tô passando pra vocês, o seu Zé passou isso lá no grupo também, beleza? Ele faz parte do grupo, caso algum de vocês queiram participar desse grupo, eu vou deixar o link aí na descrição, lembrando, é grupo sério, tá? Não é de brincadeira. Então, vamos lá galera. Antes de eu passar o tratamento, deixa eu falar pra vocês algumas das possibilidades que pode causar esse acúmulo de gordura aí, tá? No abdômen do teu pássaro, beleza? Galera, esse acúmulo de gordura é uma entoxicação, seu pássaro está entoxicado, seja por uso de medicamento excessivo, seja por uso de vitaminas, tá? Muito cuidado com vitaminas, seja por uma alimentação, digamos que não tão segura, alimentação que possa estar aí com fungos, entendeu? Seja até por uma semente que você colheu, entendeu? Seja também, muito importante isso aí, o seu pássaro está muito próximo de produtos químicos, né? Próximo a uma lavanderia, ou seja, o seu pássaro está próximo de água sanitária, sabão e pó e etc e tal, próximo de tinta, como é o meu caso, tá? Eu sou pintor, então tipo, eu sempre tenho tinta em casa, esses produtos químicos, eles soltam gases, tá? Eles soltam cheiro, eles sofrem fermentação, no caso do uso do sabão em pó, ele solta aquele pozinho, o seu pássaro está respirando esse tipo de coisa e isso está acumulando dentro do fígado, dentro do pâncreas, dentro dos rins do seu pássaro, afetando todo o sistema respiratório e o sistema nefático do seu pássaro, beleza? Então toma muito cuidado com o seu pássaro próximo desses produtos, afasta, tá? Afasta. Outra coisa importante também, toma cuidado com as verduras, frutas e legumes e cereais que você vai colocar para o seu pássaro, cuidado, procura de fontes confiáveis, eles podem conter muito agrotóxico, então esses agrotóxico aí também vai causar isso aí, essa entoticação no teu pássaro, toma cuidado com isso. Um conselho também importante, galera, vai colher, semente de capim, braqueária, sementeira, pendão e etc e tal, vai colher esses alimentos naturais aí quando é um pássaro que vive na natureza? Cuidado aonde você pega isso, gente. Alguém pode ter colocado veneno para acabar com o mato, xixi, urina de cachorro, cavalo pode contaminar essa semente, semente em beira de estradas, rodagens aí, onde tem uma circulação de carro muito grande, a queima do combustível provavelmente vai, né, infectar essas sementes aí, vai intoxicar o seu pássaro porque vai estar ali junto com a semente aquela queima do combustível, aqueles gases, entendeu? Então toma muito cuidado com aonde você vai colher isso aí, beleza? toma muito cuidado mesmo. Às vezes acontece da gente descobrir que o nosso pássaro está com isso e as pessoas falam ah, coloca ele no voador, põe só o piste para ele, gente. Se for um excesso de gordura, excesso de peso, o voador e uma comida, digamos que menos caloróricas, ela vai ajudar sim a perder peso. Mas quando o problema é, é essa gordura acumulada só na parte do abdômen, né, só entre esses órgãos aí, que é o pâncreas, os rins e o fígado do seu pássaro, quando é isso aí, é intoxicação, galera, não vai adiantar apenas colocar no voador, beleza? O tratamento é o seguinte, é a base do Mercepton, tá? Mercepton é um medicamento aí muito usado, até mesmo contra envenenamento, né, de animais, de animais, muito usado aí nos pássaros, cachorro e gato, beleza? Mercepton é mais usado em cachorro e gato, geralmente todo veterinário passa isso aí, quando o seu pássaro está intoxicado, o seu cachorro está intoxicado, ou então o seu gato, beleza, galera? Só que é o seguinte, o Mercepton, você vai colocar ali, administrar, quatro gotas num bebedouro de 50 ml, tá? Durante 30 a 45 dias, tá? Não pode ser menos de 30, o tratamento, ele se estende um pouco, de 30 a 45 dias, beleza? Eu passei por isso, o seu Zé me deu essa dica, né, permitiu que eu usasse essa dica aqui pra ajudar vocês também, eu tô tratando o meu pássaro e graças a Deus eu tô vendo muito resultado, beleza, galera? Pode ser tratado também uma gota diretamente no bico do pássaro, mas esse não é muito recomendado, já que você vai ter que ficar pegando o seu pássaro a todo momento, o seu pássaro, se ele não é um pássaro acostumado que você pegue ele, ele vai ficar corrido de você, beleza? Então o medicamento é esse aí, galera, tá? Espero ter ajudado, espero que essas informações aí tenham sido realmente muito importantes pra você, preste atenção no alimento que você tá dando pro seu pássaro, preste atenção no lugar onde você tá colocando o seu pássaro, as coisas ali, os produtos químicos que estão ao redor do seu pássaro, afasta, por favor, tá? Vai evitar esse tipo de problema aí, beleza? Toma cuidado também com aquele pássaro que toma banho na banheirinha e sacode água muito longe, acaba caindo pingo de água nos alimentos, os alimentos sofrem uma fermentação que pode causar fungos e também pode intoxicar o teu pássaro, beleza? É nóis, essa aí foi a dica de hoje do canal Dicas Sobre Pássaros, eu sou o Márcio Lobão, espero ter ajudado vocês, quem gostou se inscreve, se quiser participar do grupo vou deixar o link, o seu Zé tá lá, tem uma galera top lá, tá? Que tá sempre tentando ajudar aí a gente aí, lembrando, é um grupo sério, não é de brincadeira, o assunto lá é só sobre pássaros, valeu? Todos vocês vão ser bem-vindos, muito obrigado aí, deixa o joinha no vídeo se você gostou e até a próxima! Obrigada!